Oi, amei, namastarão, não perdoe-me, nenu, é, pensei no tipo de nanu, é, foi, a, pin, uau, a, pin, lami, 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 bifa, bifa, bom, si, fa, si, fa, si, fa, mod, mi, ha, hum, bifa, tá, hum, bom, Bó, bó, bó. É, vai, é, vai. E a fã? É, vai, fã. Wow. Fã. Fã. Yummy, 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 yummy. Ana, pãe. Jee, fã? Jee, fã, cã, jee, fã. Tessum, 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 tessum. E chui, fã. É, vai, é, fã. Wow! Aquilo é chato �ilho,�ilho,�ilho,�ilho,�ilho Aquilo é chato J para J para K para K Gano para Enraque Enraque Má,por Empe 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 Numas Empe 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 O for O for P for Q for Q for Vain Manambe, Jani Hardware, Lose Kuna P For Sabe P U for U for V for W for X for Y for Z for Kuna Kuna Mache Neza 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 Kuna Mache Neza